Está estudando Super Gal! Agora aqui, desenha o que se pede. O que ela fez, mamãe? Mostra aí. Está tudo escuro aqui. Novelo e a gente vai desenhar um navio. Entendeu? Você vai desenhar aqui um navio e aqui você vai desenhar um novelo. O que é um novelo, mamãe? Eu acho que é aquele negócio de lã, né? Ah, e tu acha que a menina vai desenhar um novelo como? Ela nem sabe o que é um novelo. Ela sabe desenhar ali, já tem até estratégias. Ah, entendi. Ela é Super Gal, né, amor? É, Super Gal é muito inteligente. Isso, muito bem. Olha, amor, não é que ela sabe mesmo, sabe até o que é o negócio? Pois é. E nunca fez crochê na vida dela. Como é que a professora pede para uma menina que nunca fez um crochê para desenhar um novelo? Agora desenha aqui um navio, filho. Agora o navio, ela nunca andou de navio, mas o navio ela já viu, né? É, e eu sei quando eu sei fazer navio. E sem contar que tu vai viajar de navio também. Amor, vamos para Portugal de navio, amor. Hein? Pô, deu ser uns 15 dias para ir para... Pô, deve ser bom, amor. Meu pai queria ir para lá de navio. Vambora, amor. Fala para ir juntar o dinheiro. Quanto é? Baratinho, com certeza não. Mas é quanto, cara? Não faço a minha navio. Será que é mais caro do que de avião? Isso é um navio? Sim. Que legal. Que legal. Olha o navio que a gente vai viajar. Isso é um transatlântico. Isso aí, se colocar isso aí na água, a água vai jogar para o alto. Vai parecer um avião andando em cima da água. Olha que profissional o navio dela. Ouça a leitura das palavras. Não, eu quero fazer isso aqui. Não, Sofia. Vamos fazer isso aqui primeiro. Depois a gente faz aquele lá atrás. Sofia. Sofia Kid. Especial. Ouça a leitura das palavras. Depois circule o nome da figura e escreva ao lado. O que é isso daqui? Aqui é um... No... Então escreve aqui um novelo aqui do lado. Não pode levantar a roupa. Está vendo? Senão não tem como filmar. Você não está filmando? Eu estou filmando. Não dá nada. Sofia, faz o que a mamãe ficou para você falar. Depois a gente faz aquele lá atrás. Vai. Então valeu pessoal. Dê likes aí. Like, 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 like. A Sofia agora não quer estudar mais não. Eu vou estudar. Então estuda Sofia aqui. Estuda menina levada. Estuda, 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 estuda. Você quer voar um dia? Quer. Então estuda. Sim. Tu quer ter visão de raio-x? Sim. Então estuda. Qual? Esse? É. Tu quer ter super força? Quer. Então estuda. Tu acha que a super gal ganhou tudo, veio tudo do céu? Ou lá do planeta dela? Pior que veio, né? Tudo de graça com a super gal. Ela só nasceu no lugar certo né amor? É. Qual é? Tanta. Tanta coisa para escrever. Agora tu vai escrever um nabo? É. Porque se escreve com N. A menina não sabe bem o que é um nabo. Rodrigo. Isso é dever do livro. É o que eu estou falando. Esse livro aí está ultrapassado. Como que a professora vai pedir para o aluno escrever um nabo se o aluno nem come nabo? Nem a professora come nabo. Meu Deus. Ai, estou calmo. Pronto. Se não tem nenhuma palavra. Vamos fazer aquele dedo lá atrás agora? Não. Mas o papai quiser fazer. Papai. 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 Tá marcado. Valeu, valeu pessoal. Deixe muitos likes aí. Se tu gosta de ver a mamãe kids ensinando a filha kids. Like, 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 like. Papai está aqui. E like, 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 like. Eu sou fã.